Olá gente, vamos ver o que é que temos para o café aqui. Olha quem está ali, ó. Cafézinho no sítio. Olá, olá a todos. É o que temos hoje para o café, Maria? Hoje o café está bem sertanejo. Simples, mas sertanejo. Simples, mas sertanejo. Do jeito que a gente gosta. Eu coloquei a macaxeira frita. Aqui do sítio. Aqui mesmo do sítio. Também aqui do sítio. Também do sítio, caipira, né, como chama. Eu gosto da geminha mais mole, o rejanão. E o cafezinho que é de praxe. Cafézinho preto. Cafézinho preto que é de praxe. E tem alguns lugares por aí que quando fala café, aí é uma mesa cheia de coisa, né? Fruta, leite, né? Bolo, né? Bolo. O nosso café é simples, né? Quando a gente fala café, basicamente é café mesmo. Aqui é a garrafa, né? E é alguma coisinha mais leve. Aqui não está tão leve, né? É porque a macaxeira frita já não é tão leve. Mas a gente gosta assim mais leve. Por exemplo, o vinho, uma fatia. Mas hoje ele estava afim de comer a macaxeira frita. É, boa. Macaxeira da roça. Então vamos degustar, né? De licença aí o pessoal, né? Isso. Estejam servidos, né? E vamos fazer outros vídeos depois aí aqui no sítio, né? A gente está passando esses dias aqui, alguns dias. Tem bastante vídeo aí para mostrar. Estou melhor. Algumas atividades. Estou logo avisando. Estou melhorando a cada dia. Graças a Deus. Tomando a medicação passada pelo médico, que é muito importante. Não tomar medicação, se automedicar, né? Sem passar pelo médico. Passei pelo médico. Passou a medicação direitinho. Estou tomando. E estou vendo muita melhora. Para quem sabe do meu problema, né? Que eu tenho fibromialgia. É, que você falou do outro vídeo, né? Isso. Outro vídeo eu falei sobre isso. E para quem acompanhou esse vídeo. Já agradecer as pessoas, né? Que comentaram aí, dando uma força, né? Obrigado. Isso. O Guerreiro da Pesca, a Neide, né? Guerreiro da Pesca, né? É. Minha irmã Neide, que sempre está do meu lado, me acompanhando também. Isso. Nas consultas. Agradeço muito. Apesar dela também ter alguns problemas de saúde. Mas eu agradeço a todos. Pela força. Estar nesse local aqui já dá uma melhora, né, Marina? No humor, né? Com certeza. Local agradável, né? Então já dá uma melhorada assim no humor da gente. Na questão da ansiedade já diminui, né? Está perto da natureza, melhora, né? Verdade. Ok, então. Obrigado, viu? Até a próxima. Vamos ao café? Vamos lá. Não esquecer. Pedir o pessoal para deixar o like e comentar, né? E se inscrever no canal. Isso. Tchau, gente. Contamos com vocês. E, gente. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Vamos aqui tomar o café. Dá licença.